Um pensamento já bastante concreto entre nós, torcedores do Goiás, é que o Marcionardi infelizmente não vai conseguir levar o Goiás para a Serie A do Campeonato Brasileiro e essa necessidade de mudar o comando, escolher no mercado, mesmo ter um receio de que o Goiás nas últimas temporadas teve, sempre que demite um treinador, ele consegue ir no mercado e trazer um pior. Dificilmente o Goiás saiu de um comandante e chegou um outro que o torcedor amou e falou nossa, esse cara é a nossa salvação, exceto quando a cagada já estava feita, igual foi com a chegada do Armando Evangelista mas convenhamos, quem estava no cargo era o Emerson Ávila. Então é um Goiás desastrado nas tomadas de decisões, mas nessa daqui eu que defendo sim trabalho em longo prazo defendo que o técnico tenha que ter um tempo mínimo de trabalho, só que não tem como. O Goiás está talvez em uma das temporadas mais decisivas da sua história em termos de tranquilidade não de que o Goiás vai acabar se não subir ou algo nesse sentido mas não estamos falando de campanha de Z4, onde se o Goiás ficar ali dentro, cair para a Série B também, não é o fim do mundo. O Goiás está ficando no meio de tabela e corre até mesmo o risco de uma sequência negativa, olhar mais para a parte de baixo o que precisa ser feito, qual seria a minha decisão e também sobre os técnicos já procurados pelo Goiás nesta temporada ou em procuras recentes também nos últimos anos e as opções livres também. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui em baixo, se inscrever também em nosso canal e comprar o seu veículo com a Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil lá na Atitude você encontra veículos com parcelas a partir de 500 reais e entrada também facilitada que cabe no seu bolso, inclusive com valorização do seu carro usado. Além disso, você vindo aqui pelo nosso canal, você ganha uma camisa do Goiás na hora ao fechar negócio com a Atitude Multimarcas. Não importa se você está comprando um carro novo, se você está vendendo o seu veículo, não importa. Fechou o negócio? Falou que veio aqui pelo YouTube do Goiás News, você ganha uma camisa do Goiás na hora com o gordinho mais gente boa do Brasil na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa em Aparecida de Goiânia bem localizado, pertinho e para todo mundo. Todas as informações eu vou deixar aqui em baixo no primeiro comentário fixado e vou pegar meu boné também que eu acabei esquecendo de gravar aqui no vídeo. Pronto, agora se muito melhor com o boné da Atitude Multimarcas, mas bora falar sobre essa temporada do Goiás que é assim, muito decepcionante. Para um clube que, ok, eu entendo, não é que o Goiás também está de sacanagem ou algo nesse sentido. O Goiás passou por uma grande reformulação não só de elenco, mas também em termos de estrutura do ano passado. Então, esse atraso para o começo do ano, ele era esperado, tá? Ele era esperado porque não é tão simples assim. O Goiás deixou muito para a última hora e basicamente montou o seu elenco em uma semana, né? No final de dezembro para janeiro, ainda com um time bem abaixo do orçamento, o resultado não seria outro. Mesmo tendo um elenco bom para a Série B, o Goiás ainda começa capengando. Em termos de elenco, de opções na temporada, dá para dizer que hoje o Goiás tem um elenco interessante. Se fosse para começar o ano com o time que o Goiás tem hoje, o torcedor estaria, sim, esperançoso. Mas, óbvio, você trocar as rodas com o carro em andamento é sempre muito mais difícil. O Goiás, de novo, opta por fazer isso, né? Igual eu falei, é um Goiás mais organizado do que no ano passado, ok? Está indo para um caminho certo, mas em termos de tomada de decisão, foi um Goiás, de novo, que nesse ano errou muito e esperou demais. E, assim como eu também acho que está esperando muito para a demissão do Marçanade e a chegada do novo comandante. Não deu certo, ok? Pode ser que vença, pode ser que volte a dar certo, né? Eu torço muito, inclusive, para isso, para o Goiás não precisar demitir, não precisar ir no mercado, voltar a jogar bem, os jogadores pegarem confiança. Mas, infelizmente, eu não vejo esse cenário. Pelo menos, pelo menos, se a gente pegar os últimos jogos aí, desde o jogo contra o América, o Goiás não joga absolutamente nada. Então, é um mês, né? Um mês sem o Goiás evoluir. Então, quais são as melhores opções hoje no mercado da bola? É igual eu falei lá no começo do vídeo, há esse receio do torcedor de um Goiás que nos últimos anos, sempre que troca de treinador, ele consegue piorar. Aquilo que já estava ruim. Acho que nesse ano, a saída do Zé Ricardo foi justa, mas, assim, como vemos, a contratação do Zé Ricardo já foi uma piada. Com todo o respeito, no começo do ano, o torcedor já caiu em cima também. Aí veio o Marcionardi, o Esperança, ok? Não deu certo, faz parte do mundo da bola. O Armando Evangelista, na minha opinião, eu tenho duas opiniões que o torcedor pode não concordar. Mas, por mim, o Armando seria técnico do Goiás até hoje, sem problema algum. Inclusive, o Jair Ventura, tá? Na minha opinião, qualquer um desses dois. Ah, mas joga feio. Ah, mas é retranqueiro. Cara, não tem jeito de se jogar ofensivo com um elenco de 2 milhões de reais na Série A. Não tem jeito, tá? Pode colocar o Guardiola, pode colocar qualquer um, tá? Desde um Mourinho, que é mais retranqueiro, até um técnico que gosta de ter 100% da posse. Não tem jeito. A folha salarial é muito diferente. Então, essa questão da retranca, ela faz parte desses técnicos. Então, o Goiás, ele tomou essa decisão no impulso, no ano passado, muito mais naquela coisa de colocar na mesa, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem, né? O que aconteceu no ano passado para a demissão do Armando. Enquanto um conversava para a renovação, o outro acabou demitindo, tá? Essa é a informação que a gente tem. Então, é um Goiás que ele toma uma decisão errada demais. E quais foram os técnicos procurados nos últimos anos que hoje faria sentido para o time alvo e verde? Olha, acho que a melhor opção que tem identificação, obviamente, é o Cuca, né? O Cuca está livre desde o desentendimento lá no Atlético Paranaense. Está pensando se vai continuar, se vai aposentar. O fato é que é um dos técnicos mais vitoriosos nas últimas temporadas aqui no Brasil. E tem, né? Essa passagem muito boa pelo Goiás lá na temporada de 2003, né? De lá para cá, rodou em quase todos os clubes do Brasileirão. Então, é um técnico caro, óbvio, de um milhão de reais, mas eu penso o seguinte. Se o Goiás for sair do Zanardi para contratar, seja o Enderson Moreira de novo, um Barroca, ou até mesmo um nome mais jovem, igual o Caçapa, né? Esse Botafogo, que saiu lá da Bélgica, não dá, tá? Esses nomes assim, o Goiás precisa de um cara mais parrudo, mais experiente. E por que eu digo isso também? A questão do Marcio Zanardi não está evoluindo. Então, independente, não tem como, tá? Não tem como, o Goiás precisa contratar um novo comandante. Isso é líquido e certo. Mesmo que consiga chegar um pior do que o Zanardi, ainda assim eu sou favorável à mudança. Por quê? Porque se não está dando certo, a tendência é continuando com o Zanardi, que também não dê. Então, ainda assim, eu prefiro a contratação de um novo treinador. Confesso que tem esse receio de chegar um Barroca, de chegar um Enderson Moreira. Sabe que o Enderson Moreira tem, sim, bons trabalhos, mas pelo Goiás, convenhamos, acho que já deu, né? O Cuca foi um nome procurado no ano de 2022, se eu não estiver enganado. Lembro até de uma entrevista do Edmil falando sobre esse assunto. Mas como eu falei, apesar de um técnico interessante, a fase não é tão boa, mas ainda assim seria, no meu entendimento, a melhor opção livre no mercado. Tem o Felipão também, técnico experiente, mas também caro nessa faixa salarial de um milhão, etc. Não acho que seja totalmente necessário o Goiás contratar um Luxemburgo, um Felipão, um Cuca, para subir para a Série A, né? Que seja o ponto-chave. Não é isso. O Goiás pode, sim, subir para a Série A com um técnico mais jovem, até mesmo com o primeiro trabalho aqui no Brasil. Só que não é o mais indicado. Não é o mais seguro. Não é só o técnico que vence o jogo, mas o Goiás tem, sim, um elenco que, se não for para dar show na Série B, pelo menos está entre os quatro, cinco, seis primeiros, basicamente, do campeonato todo. O Goiás tem time para isso. O Goiás tem camisa, o Goiás tem investimento, inclusive tem premiação para os jogadores que mostram pouquíssima vontade nos últimos jogos. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. Nessa questão de técnicos mais experientes, igual citei aqui o Luxemburgo, o Felipão, quem mais está livre hoje? O Cuca. Tem o Fernando Diniz, que, óbvio, é o melhor técnico em termos técnicos, táticos, né? Mas muito caro também hoje para o Goiás. Acho que não faz muito sentido. E até um certo azar que o Goiás teve, se tivesse demitido o Zanadis lá, igual eu mencionei, acho que aquele jogo contra o Vila foi o ápice. O Goiás, ele tinha no mercado o Wagner Mancini, tinha o Jair Ventura, quem mais? Tinha o Léo Condé. E hoje, o Goiás não tem esses técnicos medianos livres. Acho que, por exemplo, o Jair seria um bom nome, o Léo Condé também que fechou com o Ceará, o Mancini que fechou com o Atlético. Então, assim, é um mercado que também está menor. Hoje, para o Goiás buscar um comandante, mas tem um argentino que eu quero comentar aqui com vocês também. Para você apostar nesse próximo jogo do Goiás, é com a PIX Brasil, onde você ganha 20 reais de graça. Para começar a apostar, muito simples, só fazer o seu cadastro no primeiro comentário fixado, esses 20 reais de bônus para você se divertir. Por exemplo, uma vitória do Goiás fora de casa contra o Novo Horizontino, pagando 3,89. A cada real apostado, um empate a 3 e vitória do Novo Horizontino, 2,04. Vitória do Operário contra o CRB pagando 1,95. Empate entre Ponte Preta e Havaí na cotação de 3. E vitória do Paissandu, por exemplo, fora de casa contra o Vila Nova, a 3,70. Essas e todas as outras odds na sequência da Série B, o jogo do Goiás contra o São Paulo na Copa do Brasil na próxima quinta-feira, o retorno do futebol internacional, amistosos e muito mais você encontra na PIX Brasil. Todas as informações no primeiro comentário. Como eu falei, às vezes o Goiás não precisa necessariamente de um técnico experiente, parrudão, mais na base da motivação para subir para a Série B. Às vezes um comandante, até com esse sentido de mais jovem, até pensando em um longo prazo, pode ser útil. O nome que eu colocaria aqui na mesa é do Mariano Sosso, argentino que foi demitido recentemente no esporte. Muito bom técnico, tá? Aquele jogo que o esporte fez contra o Goiás aqui na Serrinha, óbvio, né? Se a gente olhar o placar, 3x0 para o Goiás. Mas, cara, sendo sincero aqui com vocês, há muito tempo eu não vi um time mediano, né? Um esporte, um Vitória, um Bahia, um Coritiba, jogar contra o Goiás aqui na Serrinha com uma ideia tática tão interessante igual a do esporte. Um time que movimentava muito rápido, né? Saía do lado direito, tinha ali quase meio que dois mil campistas, né? No campo ofensivo para fazer essas tabelas, essas jogadas mais rápidas. E chegava, né? Com uma facilidade no campo ofensivo muito grande. Acho que um defeito do esporte naquele jogo foi a falta de finalização em direção ao gol. Vejo que isso no Mariano Sosso do esporte acabou faltando. Mas era um time que fazia a pressão em cima muito certinho. Gostava de ter aposta de bola, rodava ela muito bem. E mesmo com a marcação forte igual foi contra o Goiás, o time conseguiu ter uma aposta de bola interessante no campo ofensivo. Igual falei, faltou qualidade técnica. Se a gente resumir naquele jogo, foi demitido. A torcida do esporte não gostou nada desta decisão. É um nome livre no mercado hoje. Técnico que também tem passagem pelo San Lorenzo, Defensa e Justiça, Ginásia, Emelec, Esporte Fristal e Melgar. O Antônio Carlos Zago também foi procurado pelo Goiás no ano passado. Pelo menos duas vezes. O Goiás procurou o Zago em 2022 e também no ano de 2023. Olha, não sei se é o melhor técnico não, tá? Para o Goiás. Já gostei mais do Zago em termos de escalação, de ideia de jogo. Os dois últimos trabalhos dele não foi bom. Nem no Coritiba, nem na seleção da Bolívia. Ele estava na Bolívia, treinou o time nessa Copa América passada. Não foi bem e acabou sendo demitido. O último bom trabalho dele foi pelo Bolívar, o clube boliviano, na temporada de 2022, onde ganhou inclusive o Campeonato Nacional. Para a Série B, é um nome que, ok, vai, não seria a pior opção do mercado. Mas também não seria o meu favorito nesse momento, não, tá? Um técnico que, no meu entendimento, tem uma experiência, já foi campeão da Série B pelo Red Bull Bragantino. Pode deixar a sua opinião sobre essas opções livres. Olha, tem o Barroca, Enderson Moreira, Cuca, Fernando de Lis, Felipão, Luxemburgo, o próprio Antônio Zago, o Larcamon, técnico argentino ex-cruzeiro, acho interessante, mas eu prefiro mais se fosse para trazer um green, o Mariano Sosco, né, que estava aí no esporte até pouco tempo atrás, e qual seria a sua tomada de decisão. O fato é que o Goiás não pode esperar tanto tempo e simplesmente achar que as coisas vão evoluir do dia para a noite, porque olhando para dentro de campo, infelizmente, não é esse cenário. Torço muito para que mude, espero que o Goiás vença o novo Horizontino, mas não tenho expectativa tão longa assim com o Zanagem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, fazer a sua aposta na PIX Brasil e conferir também a Atitude Multimarcas, fechando o negócio com eles, compra e venda de veículos seminovos, é com o Gordinho mais gente boa do Brasil, você ganha uma camisa do Goiás na hora. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!